Fuma pra lá, fuma pra cá, fuma pra cá. E a Thalita? Por que você está assim tão triste? Ah, Thalita, eu estou só em casa. Então eu não tenho que brincar, não posso sair, eu já estou em pé de nada. Ah, eu já sei o que nós podemos fazer. Eu tive uma brincadeira, o aquecimento do Léo Mera. Que tal? Eu gostei, eu gostei. Mas é uma doce, não. Não, não, não. Já sei. Vamos chamar a Thaliana. Vou achar que ela estava ali. Thaliana, vem cá, Thaliana. Quem foi, Thaliana? Gostei. Por que, Thaliana? Cansada de ficar em casa, não ver meus pequeninos, louco para medo de beijá-lo, Não é um abraçado. Muito triste. Mas nós tivemos uma ideia. Uau! Isso aí, vamos dançar. Eles gostam dessa música. O aquecimento do Léo Mera. Ah, ah. Já aconteceu? Gostou. Gostou. Eu me agradeço. E eu também. Uau! Vamos chamar aqui a Thaliana? Vamos, ela vai tentar. Vamos. Vamos. Olha ela ali. Vem cá, Thaliana. 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 Também está triste, minha Thaliana? Eu não aguento mais. Tem tanta tristeza. Nem eu vou passar aqui para tratar me fizeram ficar alegre. Porque eu estou muito triste. Sozinha. Sem as minhas crianças de educação contínua. Ah, nós queriam ter uma ideia muito legal. O aquecimento do Léo Mera. Que eles gostam do que a Thaliana. E nossas crianças. Então, vamos ter uma outra ideia. A mãe da gente dançar, você aí de casa também levanta do sofá da cara e vem dançar contigo. Ótimo. Pois é bom. Gostei dessa ideia. Se liga, galera. É o aquecimento do Léo Merga. Vai. Vai. Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular, vai! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar Mu pra cima, mu pra baixo, mu pra cima, mu pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Roda o braço e bate palma, roda o braço e bate palma Roda e bate palma, roda e bate palma Agora desce, 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 agora sobe, 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 sobe Agora desce, 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 agora sobe, 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 mais Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar Pula de um pé só, roda de um pé só Bate palma de um pé só, faz careta de um pé só Vai, pula de um pé só, roda de um pé só Bate palma de um pé só, faz careta de um pé só Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, pula, pula sem parar Música 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 Música